Olá, bom dia. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de posse dos novos ministros de Estado da Justiça, Wellington César Lima e Silva, da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso e da Controladoria-Geral da União, Luiz Navarro de Brito. A solenidade acontece às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 11 horas da manhã também aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebe atletas das equipes masculina e feminina da ginástica artística brasileira. E na manhã de hoje também vai ser entregue aqui em Brasília o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Essa premiação que acontece desde 2004 reconhece e premia as melhores iniciativas do empreendedorismo brasileiro por parte do público feminino. A secretária de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, Eleonora Menicucci, participa do evento. João Pedro Neto, direto do Planalto.